A 150 metros, vira direita, para a Avenida Jússer, Uber, check. Atenção, radar fixo. Dirija 29 km. 50 km por hora. 70 km por hora. 50 km. Viva a merda ao perceber que eu estou mentindo Eu soube que você tenha deixou Me ensina a dizer o que eu estou fazendo Eu estou reclamando porque passou e me perdeu Seu amor, a roupa joga minha paixão Você deve ver a noite que eu não Na minha vida eu quero mais voltar Eu quero mais que eu goste Oh, 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 oh Como brincar de festeiria, brincar de prazer Oh, 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 oh Como brincar de festeiria, brincar de prazer Trem bares pra fazer um restaurante Em 300 metros Essa no trem, que trem gostoso Hoje não tem chão, não tem quer Se essa saberte ir cair na minha lagoa Hoje eu sou chacaré Vou fazer um novo cálculo da rota. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que eu vou nos achar É saber qual seria o meu desastre Se eu não me derrubar, se eu não me derrubar Seria a tua, eu não estou com você Chega da treveteira, uma nada Viva minha demais, não suporta o meu Se não é demais, faz a gente sofrer Chega da treveteira, um canto de assunto Se não me derrubar, um cheiro gostoso Que vem de vossos filhos E se eu te voltar Precure-se para a bandeira direita a 800 metros Parabéns da rede 452 Vai ficar sujeito Vai ficar sujeito A 100 metros Mantenha à direita para a bandeira 452 Então por pouco tempo ela ficou sozinha Então por pouco tempo ela ficou sozinha 7 e 10 quilômetros por hora 7 e 10 quilômetros por hora Então por pouco tempo ela ficou sozinha Então por pouco tempo ela ficou sozinha E aí Então por pouco tempo ela ficou sozinha Então por pouco tempo ela ficou sozinha E aí E aí Atenção Radar fixo 60 quilômetros por hora Então por pouco tempo ela ficou sozinha E aí E aí Atenção Provinça rodoviária 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 5 Vamos lá. Aí eu liguei para a E3 e falei, olha, só que se você vier buscar, você vem e tem que ir embora, porque isso não derrete, né? Aí o Ricardo, eu trouxe uma data de socorro, Ricardo, mas agasalou, tipo assim, né? Eu vou de boa, mas nem derreteu. O далее, ainda mais o que você? Bom, isso está bom. Aqui está o que eu quero. Vamos lá. Vamos lá. E aí A gente tava de dia, né? É A gente tava de dia, né? A gente tava de dia. A gente tava de dia, né? A gente tava de dia, né? A gente tava de dia, né? A gente tava de dia, né?